Olá, de onde você é? Hello! Where are you from? Estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. Thanks, thanks. Três árvores grátis. Three, three, three. Three, three, three. Papai, me dá cinquenta reais. Hã? Oi, meu filho. Eu estou precisando de uns cinquenta reais. Papai, você me dá? Cinquenta reais? Está doido, meu filho? É muito dinheiro. Ontem eu não te dei vinte reais? Cadê ele? Ué, papai, ontem foi ontem. Dinheiro acaba com o que a gente gasta. Caraca, mas você gasta dinheiro muito rápido, hein? Papai, você me deu vinte reais. Não foi mil, não. Você mesmo disse que vinte reais não dá para nada. Não dá nem para comprar um saco de arroz. Não, é, é. Isso aí você tem razão, isso é verdade. Mas você quer cinquenta reais hoje para quê? Para eu comprar um brinquedo que eu vi lá no bar do seu Sérgio. Está quarenta e nove, noventa. É um carrinho dos transformers chique demais. Me dá, papai, por favor. Mas dos vinte que eu te dei ontem não sobrou nada? Sim. Só com quatro reais aí não dá para comprar nada, né? Eu até fui lá no bar para rolar um descanto, mas não rolou não. Filho, dinheiro não cai do céu não. É difícil conseguir. A gente tem que batalhar, trabalhar muito para conseguir dinheiro, viu? Que nada. É só você pegar o seu cartão lá e passar aqui e você ganha dinheiro. Ah, tá. Imagina se fosse fácil assim. Meu filho, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma aposta. Eu e você, se você ganhar, eu te dou os cinquenta reais que você quer. Mas se você perder, você me dá dois reais. Vamos? Ai, 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 papai. Já vem você com essa desculpa para não me dar dinheiro. E pior, você ainda quer tomar o que eu tenho. É pegar ou largar. Quer ou não? E como que vai ser essa aposta? Simples. Muito simples. Eu te faço uma pergunta. Se você não souber me responder, você me dá dois reais. Aí depois você me faz uma pergunta. Se eu não souber a resposta, eu te dou os cinquenta reais que você precisa. Fechou, então. Mas pega leve nas perguntas, hein? Tá bom. Vamos lá, então. É, presta atenção. Um homem tem um metro e oitenta de altura. Qual a sua medida em centímetros? A minha medida, eu acho que é um mil e vinte, um mil e trinta. Não, não, meu filho. Não a sua medida. A medida é dele, do homem de um metro e oitenta. Mas você falou a minha medida. Eu ouvi bem, hein? Tá bom, tá bom. Não, é, realmente ficou meio confuso mesmo. Então, vamos anular essa e vamos fazer outra, então. Pode ser? Tá bom. Quanto é seis vezes seis? Doze. Errou. É trinta e seis. Eu não perguntei quanto que é seis mais seis, que daria doze. Eu perguntei quanto que é seis vezes seis. Passa pra cá os dois reais. Que droga. Beleza. Agora vamos lá. Você faz a pergunta pra mim. Se eu errar, eu te dou cinquenta reais. Mas se eu acertar, você passa pra cá os outros dois reais. Tá bom, papai. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, o que é marrom escuro? Tem dois metros de altura, cinco patas e uma língua enorme. Nossa, marrom, com dois metros de altura, tem cinco patas e uma língua grande. Ixi. Não sabe, não? Nem imagino. Então passa pra cá os cinquenta contos. Uhul. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, volta aqui. O que que foi? Me responde aqui. O que que é marrom tem dois metros de altura, cinco patas e uma língua enorme? É, não sei não, papai. Toma aqui os dois reais. Ah, pedazuna. E aí Música Obrigado.